Essa ocorrência foi passada para a gente via rádio sobre a suspeita da mãe. Chegando no local lá, estava a mãe e o padrasto na calçada. Quando nós perguntamos para o pai, o padrasto, quem tinha solicitado a viatura, ele tomou um susto. E a mãe confirmou, falou que foi eu que chamei e a situação é essa. Passou por essa situação, o soldado Bernardo ouviu a vítima em separado e ela confirmou os detalhes. E o que na verdade ela confirmou? Ela tem 13 anos, né? Ela confirmou os detalhes do ato sexual. Ela chegou? De 10, não, uma semana mais ou menos para cá. E antes disso, há 6, 7 anos atrás, ele não havia cometido o abuso em si. Mas ele havia feito outras coisas, atos libidinosos, né? E essa criança, ela ficava sozinha com o padrasto durante o dia? Ficava sozinha com o padrasto, enquanto a mãe trabalhava recolhendo reciclados. E o senhor sabe há quanto tempo esse casal já convivem juntos? Eles convivem há 7 anos, exatamente o tempo que ela falou que ele mexia com ela. E ele negou os fatos? Ele negou e tomou um susto. Na hora que a gente indagou ele sobre o assunto, ele tomou um susto. Ele não tem passagem, a ficha dele é limpa. E ele ficou assustado na hora que a gente passou a situação para ele. E que providências estão sendo tomadas agora? Porque parece que ele chegou a afirmar ali que ela seria virgem, né? Isso, ele foi conduzido para a DDM, né? E ele, ainda assustado, disse que nunca tinha colocado a mão dela e que ela ainda era virgem. Ele afirmou que ela era virgem. A garota chegou a conversar com o senhor dando detalhes, né? Ela chegou a dizer se usava um preservativo, ele fazia alguma orientação neste ponto durante o ato sexual? Sim, ela chegou a afirmar que usava preservativo e houve penetração. E em algum momento ele chegou a ameaçá-la para não contar para a mãe? Sim, na data de ontem, ele foi ameaçado. Eu acho que por isso que a menina assustou e passou para a mãe. E a mãe vivia muito bem com ele antes da data de ontem. A menina agora será submetida a algum tipo de exame, Cabo Graciela? Sim, vai ser feito o exame pericial nela aqui na DDM, já foi solicitado o legista. Vai ser feito o exame dela e já foi pedida a prisão preventiva do cidadão. E que bairro isso aconteceu? Recanto dos Pássaros. Durante a ocorrência, a mãe chegou a comentar se ela percebeu alguma mudança no comportamento da filha? Por isso que suspeitou do ato? Sim, alguns dias ela disse que havia suspeitado, mas ela achou que era coisa da cabeça dela. E na data de ontem, a filha confirmou a suspeita da mãe. E na data de hoje, a mãe ia sair para trabalhar e queria armar um flagrante. Falou que saiu e dez minutos depois ela voltou, mas não conseguiu pegar em flagrante. Por isso que foi pedida a prisão preventiva dele, por não haver o flagrante.